que acreditam que a terra é plana e em forma de espadarte. Enfim. Olá, Johnny da Diamond Dogs. Olá, Inês. Tudo bem? Tudo. É uma banda que não só continua a não acreditar que abriram as barbearias, como também me parecem ser negacionistas do pente. Não acreditam. Não acreditam nisso. Ora, muito bem. Sejam bem-vindos aos 5 para a Meia Noite por falar em negacionistas. O programa de hoje começa em ambiente de protesto. Protesto. Com palavras de contestação, é verdade, que ecoam desde o fim de semana passado. Há pessoas que não estão, não estão contentes com as medidas de confinamento, só que andamos sujeitos por causa da pandemia. E vai daí, decidiram no sábado passado, protestar contra isso, mas como se ainda estivessem em 2019. Fiquem com algumas imagens dessa manif, mas façam um jogo muito giro, que é Contem as Máscaras. Bora. A liberdade é o oxigênio da alma. Não é? É fixe. Eu sei o que é que vocês estavam a fazer. Estavam a fazer pausa para ver se viam lá algum amigo vosso. Fazem depois. Depois andam para trás. Não é? Olhem para eles ali. Livres. Sem máscara. Agora sem distância. E agora também sem olfato e sem paladar. Porque um dos organizadores contraiu Covid. Não se percebe. Não se percebe. Não se percebe. Mas não se preocupem, porque ele já procurou tratamento sem ter de saturar o Serviço Nacional de Saúde. O que é que ele fez? Ele pegou num cristal de quartzo, ele aqueceu em banho-maria numa panela de bronze e depois enfiou... Oi, 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 oi. Calma. Enfiou no umbigo. Era no umbigo o que eu queria dizer. É isso mesmo. Mas vamos lá ver uma coisa. Se pelos vistos é possível violar meia dúzia de regras do estado de emergência para reivindicar a liberdade de pensar o oposto do resto do mundo, também quero. Não é? Tudo no meu direito. É isso mesmo. Eu também tenho direito à minha birra e por isso eu vou agora mesmo fazer, sabem o quê? Um direito no Instagram, claro. A manifestar-me contra tudo aquilo que devia ser como eu quero e não como é, de facto. Portanto, juntem-se aí, Instagram do 5 para a meia-noite. Bora, estamos em direto. É assim, pessoal. Em primeiro lugar, eu queria vos falar sobre a grande cavala do Cieiro. O Cieiro não existe. O Cieiro é uma coisa inventada pelo lobby dos batons. Pensem bem. Vocês conhecem alguém com Cieiro? Na Suécia não há um único caso de Cieiro. E agora vejam lá onde é que eles estão. Outra coisa são as estações do ano. Querem-nos fazer acreditar que é primavera. Essa narrativa está em todo lado e não é primavera. É agosto. É agosto porque eu quero estar na praia com 30 graus, havia minis e caracóis. Estão a perceber? Portanto, abaixo os 17 graus. Isso é um logro. Eu estudei, eu fui ao Google. Estão a perceber? Eu pesquisei muito. Por isso, acordem. Acordem, carneirada. Percebem? Outra coisa. Colange. Zero validade científica. Não tem nenhuma validade científica. É desconfortável. É traumatizante. E não sei se vocês estão a perceber o risco que nós corremos aqui. Porque nós estamos neste momento a criar uma geração de crianças com má circulação. Basta abrirem os olhos. E só para terminar, acho que Nuno Graciano não devia ser candidato à Câmara Municipal de Lisboa. Porque é assim, se é para escolherem ex-apresentadores de televisão, escolham uma Heloísa Miranda, um Humberto Bernardo. Isso não faz sentido. Agora olha, é convosco. Agora pensem. Isto foi, de facto, muito libertador. Foi libertador e, atenção, tudo o que eu disse aqui não foi à toa. Eu, como vos disse, eu li muito. Eu falei com muitas pessoas, inclusivamente médicos. E, por isso, o que eu disse é fruto de muita pesquisa que eu faço em meios de informação alternativos e não aqueles que cedem a lobbies, não é? Sabemos bem do que é que eu estou a falar. Porque, como sabemos, a RTP não é de confiança, mas o blog acorda a beira baixa. Isso eu tenho a certeza que é. E agora era a altura em que dávamos todas as nossas mãos e fazíamos uma reza ao karma cósmico da aura do trigo sarraceno orgânico.